Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, tá calor, né? Muito bom, muito gostoso. Calor, o ventinho entrando pelas janelas, pelas portas, tá uma delícia. Eu tô terminando de fazer meu almoço e o que eu vim trazer hoje aqui pra vocês, o vídeo que eu vim fazer junto com vocês, é de um cuscuz. Aí, no meu canal já tem um cuscuz que eu fiz, mas hoje o meu cuscuz vai ser diferente. Então, vamos lá. Já vou pedindo pra vocês, se gostar do meu vídeo, já vai deixando o like aí, tá? Ajuda a divulgar o meu canal. O like de vocês é muito importante pra mim, tá bom? As visualizações também. E pode comentar o que vocês acham, tá? Esse cuscuz que eu vou fazer hoje, eu ainda não fiz dessa maneira, é a primeira vez. Eu já vi pela internet, mas eu nunca fiz. Também vi assim, sabe? O título do vídeo, mas não entrei também pra ver o jeito que faz. Então, eu vou fazer do meu jeito, vamos ver se vai dar certo. Então, bora lá! Eu vou começar colocando a farinha, né? O flocão de milho. Vou colocar três xícaras dessa aqui, ó. Xícara de chá. Agora, eu vou colocar um temperinho desse aqui, ó. Eu gosto demais desse temperinho. Vou colocar também um pouquinho de sal. Não muito, porque o temperinho já é sal, né? Então, vou colocar um tanto assim de sal. Agora, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Pra não ficar tão seco, né? Vou dar uma mexida. Mexendo bem esses carocinhos, né? Porque eu coloquei o azeite, fica bem encaroçado. Então, eu tenho que desmanchar bem, fazer uma farofa. Aqui, você pode colocar o temperinho que você quiser. Cheirinho verde, alho, o que você quiser colocar, você pode colocar. Hoje, eu não vou colocar nada. Até porque eu não colhi cheirinho verde. Agora, eu coloco um pouco de água, não muito. Ó. Ó. Já umedeceu bem. Esse aqui é o cuscuz rápido. Agora, eu vou colocar na vasilha. Olha aqui aonde que eu vou fazer, ó. Aí, você faz um furinho lá no fundo. Pra colocar aqui, ó. É na panela de pressão que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Você sabe que nunca pode apertar, né? A farinha, pra não ficar socada, né? Ó, eu acho que não precisava ter colocado... Acho não, certeza. Não precisava ter colocado as três xícaras do floco, porque sobrou um pouco. Tá? Já tô com o meu fogo aceso, a minha panela de água no fogo. Não precisa ser muito água, senão demora a ferver. Agora, vamos aqui. Fiz um furo muito pequeno. Pronto. Agora, é só aguardar. Quando ela pegar pressão, rapidinho, isso aqui tá pronto. Eu volto mostrar pra vocês. Então, agora, vamos ver como que ficou. Hum, pelo jeito, deu certo. Deixa eu ver. Deu certinho. Deu certinho. Tá pronto, meu cuscuz. Esse furo aqui é onde tava na panela. Tá prontinho, meu cuscuz. Prontinho, prontinho. Olha aí, ó. Já abri ele pra vocês verem que ele tá cozidinho. E agora, eu e meu esposo vamos saborear ele no almoço com um molho de carne que tô cozinhando ali. E nós vamos saborear esse cuscuz feito na vasilha de manteiga e na tampa da panela de pressão. A panela com um pouco de água e rapidinho ele cozinha. Se você gostou do meu vídeo, você deixa o seu like. Deus que abençoe a todos vocês do YouTube, todos vocês que estão me seguindo, todos vocês que estão dando joinha de vocês, que estão compartilhando meus vídeos. E continue compartilhando, compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos. Um beijo pra cada um e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.